Cara, é muito engraçado, velho, vendo a galera tiltada, mano, ou sei lá, feliz, porque a Nintendo tá removendo vídeos do Steam Deck, emulando o Nintendo Switch, o Wii U, 3DS, Super Nintendo, Nintendo 8-bits, Famicom, porque assim, cara, isso é uma atitude idiota da Nintendo, mano, no moral, eu sei que a regra padrão pra gente ter um, sei lá, um canal bem sucedido no YouTube, é nunca falar mal de nada, mano, mas assim, a Nintendo tomar esse tipo de atitude sempre foi uma coisa comum na internet, tá ligado? Eu lembro uma época aí que quase não tinha vídeos de jogos da Nintendo na internet, porque a Nintendo simplesmente dava flag em qualquer um que postava qualquer tipo de vídeo da Nintendo aqui. Você já viu jogar Mario sem som, velho? Que bosta, cara. Eu lembro que até o BRKAS, o Edu reclamou disso na época, você postava um vídeo jogando Super Mario Bros, você automaticamente tomava flag e o vídeo era desmonetizado, né? Teve até uma época aí que a Nintendo resolveu tentar fazer alguma coisa em relação a dividir a monetização com o criador de conteúdo, mas isso não dá certo. Eles perceberam então que você permitir que a galera monetize o vídeo de um conteúdo do seu, te traz uma divulgação gratuita e foi assim que os canais de Nintendo começaram a aparecer, entendeu? A galera começou a perceber que tipo, bora moral, eu gosto desse conteúdo, vou postar aqui que não vai ter problema, sabe? E o Steam Deck não é o primeiro PC portátil de mão que foi feito pra se jogar jogos mais recentes, tá ligado? E ele também nem é o mais poderoso, ele só é aquele que tem um valor que se aproxima do Nintendo Switch, o OLED em questão. O OLED custa 350 dólares e o Nintendo, e o Steam Deck custa 399 dólares. Lá fora é um valor muito aproximado, saca? Mas nessa mesma categoria a gente tem o Iron Neo, saiu um novo recente aqui agora, que é até mais bonitinho inclusive, menos trambolho. Tem o One GX, que é um console menos conhecido da galera aqui, ele aparece mais no Aliexpress. Tem o One X Player e o GPD Win 3, e todos eles são mais fortes do que o Steam Deck. Eu acho que menos o One GX, mas assim, vocês conseguem perceber que a gente sempre teve conteúdos desse tipo, e sempre vai ter, e a galera só começou a tiltar agora no Steam Deck, sei lá, mano. Eu jurei a mim mesmo que eu nunca mais falaria sobre o Nintendo aqui nessa merda, depois daquele dia que eu postei um vídeo mostrando o meu celular rodando o Metroid Dread. Tipo, cara, olha aqui, velho, o meu celular roda o Metroid Dread. Teve gente reclamando de spoiler, cara. Pensa aqui comigo, pô, na moral, a internet é um lugar que você escolhe o que você quer ver. Então você chegou no meu vídeo, clicou, assistiu e tomou spoiler. A culpa não foi minha de ter passado spoiler, tá ligado? A culpa foi sujo que chegou lá, botou o dedo e assistiu. E outra, eu nunca mais apoio a pirataria. Eu já fiz isso muitas vezes, e é por isso que eu falo que eu nunca mais farei, saca? Porque é errado, mano. Eu não faço mais, tanto porque é errado, tanto porque eu tomei ranço desse tipo de coisa. Foi por isso que eu vendi meu 3DS. Cara, não aguentava mais olhar pro meu 3DS, lembrando do tanto que a galera me atacava só por eu estar presente em algum lugar. Eu não podia comentar em lugar nenhum que as pessoas já me atacavam gratuitamente. Mesmo depois de muito tempo de eu ter parado de produzir tal tipo de conteúdo. Mas, se vocês conseguem perceber que o Nintendo Switch é um console que emula, que a galera consegue emular ele muito fácil, velho. Você vê ele rodando facilmente no celular. Tem muito, é muito 880, sabe? Tem muitos jogos que rodam muito bem, tipo, Pokémon Sword Shield, Hollow Knight e alguns outros. Quanto jogos que rodam de uma forma muito ruim, tipo o Breath of the Wild, velho. Mas é uma emulação, cara. Você não tá com o console lá dentro do celular. Você está fingindo o seu console. Tem jogos que precisam de coisas diferentes do que outros pra poder fazer ele funcionar bem. É por isso que alguns jogos rodam muito bem e outros rodam muito mal. Não é porque o celular não aguenta, tá ligado? É porque tem alguns recursos que ainda não foram implantados ou precisam ser aperfeiçoados no emulador. Mas, se a gente vê na história do Nintendo Switch, né? Na história do sistema de lente V, pesquisando bem, que ele seria um console cujo sistema seria baseado no Cyanogen Mode, cara. Isso mesmo, aquela custom ROM de Android, né? Que depois virou lá em Rage OS. Agora eu não sei como é que tá esse esquema aí não, tá ligado? Ele usa um Tegra X1 customizado. Mas esse mesmo Tegra X1 foi utilizado no Nvidia Shield, naquele console de mesa da Nvidia. Inclusive, a mesma forma que eles usaram pra destravar o Nvidia Shield, foi utilizada no Nintendo Switch. A exata mesma forma. Eu não tô falando, tipo, sei lá, você tem que colocar tal coisa pro desbloqueio funcionar. Mas eu tô falando de como o payload funciona. Ele age exatamente da mesma forma. É por isso que quase que exatamente no mesmo ano que o Nintendo Switch foi lançado, ele teve seu primeiro desbloqueio, entendeu? E tem muita gente que fala, ah, mano, sei lá, velho, emular a Nintendo é errado. Emular a Nintendo Switch é um console que tá na produção aí. Pá, cara. É como se emular a Nintendo Switch fosse proibido, mas emular qualquer outra coisa fosse permitido, saca? E eu não acho que eu comentei nesse vídeo aqui, que é comprovado que a Nintendo é a única empresa que de fato lucra vendendo console e jogo. Um jogo que a gente... Que o pessoal lança no Play 5, por exemplo, vende muito mais no Nintendo Switch. E muitos desses jogos, custa ter promoção, tipo, o Doom Eternal no PlayStation 5 já baixou de preço várias vezes. O Doom 2016 também, né? Eu acho que ele nem tá full price mais. Mas se você for lá no site da Nintendo, depois de sair essa promoção que tá rolando agora, eles vão perceber que o jogo vai voltar pra 59,99 dólares. Isso não necessariamente é culpa da Nintendo, tá ligado? Mas... O fato de você poder jogar um jogo que você só jogava na televisão parado dentro de casa num videogame portátil já faz com que a experiência naquele console seja basicamente outra. Então você sim, compraria o mesmo jogo em duas plataformas diferentes só pra poder ter o prazer de jogar um jogo num videogame portátil. Que é o que eu fiz. Cara, eu tenho a coleção inteira de Dooms no meu Nintendo Switch, tá ligado? Comprei um por um. Eu lembro que teve uma promoção aí. Eu comprei uns três jogos de uma vez, tá ligado? Mas vocês conseguem entender do que eu tô falando? A galera que compra um Steam Deck hoje em dia 90% das vezes é aquela que tem um Nintendo Switch, né? Tem ou teve e quer ter uma experiência de se jogar num PC portátil, cara. E todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo que tá postando um vídeo mostrando Steam Deck rodando Nintendo Switch é aquela galera que, assim, não vai pegar o Steam Deck pra emular o Nintendo Switch. Porque claramente essa pessoa tem o Nintendo Switch. Sabe? E você percebe que é uma coisa mais específica. Você vê a pessoa colocando métricas de isso e aquilo aqui no outro pra mostrar como é que o videogame roda a parada. A pessoa faz aquilo ali mais por curiosidade e porque quer ver até onde o console pode ir até o que ele aguenta fazer como eu faço também. A galera aqui tá de prova, mano. Eu já emulei 350 mil consoles e jogos diferentes aqui no canal. Mas quantos jogos eu zerei nesses emuladores? Um, eu zerei recentemente o R-Type Delta que é um jogo de 20 anos atrás. 20 anos, velho. No RG552. Então, cara, é uma coisa muito específica, velho. E como vocês podem ver nas gameplays, nem sempre, nem todos os jogos estão rodando bem. Sabe? E nem é agradável você jogar um jogo emulado num console que tem muito mais recursos tipo sensor de movimento, você tira a Joy-Con pra fazer tal coisa. Não dá, velho. Cara, é uma bosta emular o Wii no celular. Pode até rodar, mas é uma porcaria. Nintendo Switch, dependendo do jogo, é a mesma coisa, cara. Então, aqui tá aquele ponto que a gente deve levantar. Por quê? Porque a Nintendo tá apagando esses vídeos aí, sendo que a gente percebe que claramente não é uma coisa pra galera se fazer. Sei lá, velho. Meu computador deu pau de novo. E o render parou outra vez. Eu vou ter que dividir o vídeo em dois, cara. Vocês acreditam, velho? Cara, eu tô ficando bolado com essa parada. A Nintendo não vai mudar, sabe? Então, sei lá, eu não consigo ficar surpreso com esse tipo de coisa acontecendo, sabe? Eu fico triste, porque assim, a Nintendo tem o total direito de fazer isso porque é o conteúdo dele, pá, pode tirar assim mesmo, cara. Mas o que eles estão ganhando com isso, velho? Nada. O Steam Deck aqui no Brasil, ele tá muito caro ainda pra se importar, sabe? Eu acho que se ele não for vendido de alguma forma oficial aqui, vai ser difícil a gente conseguir trazer isso pra cá, sabe? Vai ser só a Elite mesmo que vai ter. É, esses One X Play, Aya Nia, o GPD 1 e 3 estão tudo mais caros do que um Playstation 5, né? Se você for comprar em loja física, você não paga menos de 6 mil reais. Então, nota-se claramente que não é barato você comprar um Steam Deck só pra emular a Nintendo Switch. Eu creio que isso seria burrice. Você não vai ficar quebrando cabeça, tentando configurar emulador pra rodar tal jogo específico que não roda tão bem, sendo que você tem um Steam Deck e um Nintendo Switch, né? E se você não tem um Nintendo Switch, você pode esperar um pouquinho e comprar um Switch pra você e é isso aí, velho. A única imoração que pra mim é de fato interessante no momento é Dreamcast, PSP e Play 2. Fora isso, eu já não tenho tanto interesse assim. Vocês estão percebendo que são jogos videogames antigos, né? Eu queria saber o que vocês acham dessa parada, se a Nintendo tá certa, se você tá feliz com essa atitude, se tá triste, sei lá, comenta qualquer coisa, hein, mano? Vai ser interessante dialogar. É nóis.